Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí Mas esse é o xablau de Osasco, sucesso com a mulherada Tá ligado né novinha, nós te salvou no lançar Vê se não dá desgosto Depois do baile cê vai brincar com o garoto É hoje, é hoje, que ela perde a vigitante Pros menor do doce É hoje, é hoje, que ela perde a vigitante Pros menor do doce É hoje, é hoje, que ela perde a vigitante Pros menor do doce É hoje, é hoje, que ela perde a vigitante Pros menor do doce Vem garota safadona Jogando a buceta na minha direção Vem garota safadona Jogando a buceta na minha direção Ela pede, ela pede, ela pede piroca pra mim Ela pede piroca pra ele, ela pede piroca pra mim Ela pede piroca pra ele, que na xeré que ela quer Na xeré que ela quer, cacete, ou DJ ela quer Essa piranha ela quer, cacete, ou copa, ela quer Essa piranha ela quer, cacete, na xeré que ela quer Na xeré que ela quer, cacete, na xeré que ela quer Na xeré que ela quer, cacete, ela pede piroca pra mim Ela pede piroca pra ele, que na xeré que ela quer Mas e se é o xablau de Osasco, sucesso com a mulherada?